Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios, aprendiz de Cryomancer. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanios, que não sabe usar o gelinho, porque nós temos que comentar aqui, rapaz, sobre o Sub-Zero dentro do filme de Mortal Kombat, porque todo mundo já viu que o EW.com postou aí um texto com várias informações do filme, incluindo algumas relacionadas ao Sub-Zero, dele não ter poderes e tudo mais ali naquela época que ele luta contra o Scorpion. A gente tem algumas teorias aqui de como ele vai conseguir esses poderes, como ele irá utilizá-los dentro do filme, quando isso vai acontecer, mas antes de continuar, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acessem o nosso site, que é meló.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord, está tudo aqui embaixo no comentário fixado para vocês. Vamos lá, meu querido Alanios, falando sobre a primeira teoria aí, que a gente viu até circundando na internet, eu acho que a galera do grupo do Telegram nosso comentou a respeito disso também, que assim, todos nós vimos lá que na luta, nos primeiros 10 minutos do filme e tudo mais, vai haver uma luta entre Sub-Zero e Scorpion, Bi-Han e Hanzo Hasashi, e a gente pode ver naquela imagem, onde o Bi-Han está cravando a Kunai no ombro do Scorpion ali, que os olhos deles estão pretos, entendeu? Diferente de uma outra imagem depois lá que ele está com poderes, que já está com uma lente de contato diferente, já com poderes e tudo mais, essa primeira imagem, a gente pode ver que ele está sem poderes, entendeu? Por conta até mesmo dessa representação do olho dele. E aí, passado um tempo, ele consegue utilizar, e no texto lá diz, né, Alanios, que esse primeiro embate deles, eles não têm os poderes sobrenaturais de Scorpion e Sub-Zero, é dito nesse texto. Daí, quando eles comentam lá que o Shenzung manda o Sub-Zero atrás do Cold, ele já está, sim, com seus poderes de Cryomancer. Aí, cara, a primeira teoria que a gente tem que comentar aqui é que o Shenzung será o responsável por fazer o Sub-Zero utilizar os poderes de Cryomancia, né, Alanios? E eu acho que é meio bizarro isso, é algo que se acontecer vai ser muito broxante, porque vai descaracterizar completamente o Sub-Zero, porque a gente sabe que ele é o Sub-Zero e ele tem um prestígio dentro dos Lin Kuei exatamente pela habilidade única dele, que é ser um Cryomancer. Então, não tem nada a ver com ele ter ganhado o poder de alguém. Você vai, tipo, nerfar a história do personagem ali, sabe? Então, eu não gosto dessa ideia do Shenzung passar algum tipo de poder para o Kuai Liang, mesmo porque eu nunca vi o Shenzung fazer isso. Tipo, ó, vem aqui então, pega a alma do Yoga, vou jogar a alma do Cavaleiro de Cisne em você e aí você usa pó de diamante nas lutas. Não faz sentido, e aí ele começa, sabe, para mim não rola. Então, assim, cara, eu também concordo com Alanios nesse ponto aí, eu acho bizarro pra caramba caso eles coloquem o Shenzung como o responsável por dar ao Sub-Zero aí os poderes de Cryomancia dele. Isso pra gente não vai acontecer, cara, não vai. Não tem a menor possibilidade porque é muito zoado. Em vários níveis que eu não consigo explicar pra vocês, como eu disse lá no vídeo das imagens que a gente postou no canal ontem, entendeu? Ou anteontem, não sei que data que tá saindo esse vídeo. E nós temos também aqui, Alanios, uma outra teoria que inclusive foi um cara do nosso canal lá em um dos nossos vídeos. Eu até peço desculpas, mano, eu não consegui separar o comentário na hora e depois eu fui dar uma procurada aqui. Tem tanto comentário, eu não consegui encontrar. Mas obrigado, você vai saber se você estiver assistindo o vídeo aí, quem é. E depois você comenta aqui, pô, fui eu que falei isso, entendeu? Pra gente poder te mandar um salve aí, mandar um coraçãozinho. Ele falou uma parada que, assim, faz todo sentido, que é, o Sub-Zero, ele tem sim seus poderes de Cryomancer. Ele só não consegue usar naquele momento ali, que ele tá lutando contra o Hans e tal. Ele não despertou esses poderes ainda, vamos dizer assim. Porque, como vocês devem ter visto já no nosso vídeo do Cole Turner, sobre a teoria que a gente fez sobre ele ali, dele ser o Quai Liang e tudo mais, a luta dos dois se passa lá na época do Japão Feudal. Muitos anos antes da época que vai se passar o jogo. Ali, o Bi-Han, ele tá mais novo e tudo mais, então ele deve estar aprendendo ainda sobre as suas capacidades. E naquele momento, ele pode não ter os seus poderes de Cryomancer e desenvolver isso mais pra frente. Daí aquele trecho lá que eles comentam, quando o Shang Tsung manda o Sub-Zero ir atrás do Cole, dele agora está com os poderes de Cryomancer. Porque, assim, isso ali foi uma dedução que a gente fez, né, Lannis? Que o Shang Tsung daria esses poderes pra ele. Mas em momento algum, o texto deixa especificado isso. O que eu acredito é que seja esse o caso, né? Um Sub-Zero jovem que ainda não tem domínio sobre as habilidades. E como é muito tempo que se passa, né? Então ele teria bastante tempo pra aprender a utilizar suas habilidades e tudo mais, né? Descobrir aí o segredo que já tava no sangue. Então, isso justificaria também a questão do Cole Turner não usar as habilidades dele de Cryomancer se ele for o Koyle Yang. Porque uma vez que o próprio Bi-Han, no começo do filme, aparece sem saber utilizar as habilidades, imagina alguém que nem sabe que tem o sangue de Cryomancer, entendeu? Então é algo que faria muito sentido até na construção do outro personagem, caso a nossa teoria seja correta. Lembrando que é só uma teoria, é um desejo nosso. Então, o ponto é esse. Tipo, a ideia de que um Sub-Zero jovem, que depois de uma passagem de tempo muito extensa vai aprender as habilidades, faz sentido, né? Faz mais sentido do que alguém ir lá e passar a alma de alguém lá e o cara aprender a ficar super poderoso a partir daí. Uma terceira teoria seria que ele resolveu ir pra Sibéria e aprendeu lá, treinou junto com o Yoga, aprendeu lá com camas de aquário. Mentira que é com um cavaleiro de cristal primeiro, o primeiro nível. Ai, mano, essa teoria aí seria muito foda, hein? Mas assim, cara, isso faz todo sentido realmente, porque assim, eu acredito que pelo menos, tá? Que, pô, os Cryomancers não nasceram já soltando gelo por aí. Eles foram aprendendo a dominar esses poderes com treinamento. Então, pode ser esse o caso do Bi-Han. Daí vocês podem até perguntar, mas poxa, aí a gente pensa, como é que ele tem essa relação com o Shenzung aí? Por que que ele está obedecendo o Shenzung e indo atrás do colo? Bom, cara, isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar realmente o filme pra gente poder ver. Mas, vale lembrar que no primeiro filme do Mortal Kombat, o Alan nos bem lembrou, o de 95, né? O Sub-Zero e o Scorpion, eles eram lacaios do Shenzung. Por que que eles não podem repetir isso, então? Pode ser uma questão de referência ao primeiro filme, né? Lembrando que o Bi-Han, no Mythologies, ele trabalha pros Lin Kuei lá fazendo as paradas lá indo atrás do pergaminho, lá e não sei o quê. E aí, no final, o que que acontece? Ele é apresentado ao Shenzung, alguém pra quem ele ia trabalhar. Pois é, então. Pode ter alguma coisa relacionada a isso aí. Por isso que nesse período aqui, onde ele vai atrás do Cole, ele está ali com o Chave, com o Xangão, entendeu? Com o nosso querido Alanis aí, ó, safado. Aí vai ter aquele que fala assim, ah, mas quando o Sub-Zero tá uma babalite, ele só tá ali no chão. Não sei, gente. Porque é só um babalite, né? Vamos lá. Eu acho muito foda, particularmente falando, né? Ele aprender ao longo do tempo. E essa luta dele com o Scorpion, mano, no início do filme, se é uma luta de porrada franca, velho. Sem poder, sem nada. Como eles disseram lá no texto, vai ser uma luta desagradável e brutal entre os dois. Então vai ser muito foda, cara. Nossa, senhora, Alanis. Tô pensando nos negócios aqui que, nossa, eu quero que o negócio seja muito louco. Pelo menos, se a história for ruim, as lutas eu sei que não vai ser. Se a história decepcionar, galera, tenho a certeza que nós vamos ter lutas de qualidade nesse negócio. Não vai ser uma aniquilação parte 2 nunca. Mas com essas teorias que a gente tem levantado aqui, caso algumas delas se tornem reais, mano, essa história pode ficar melhor sim, apesar deles estarem mudando algumas coisas. Eles podem estar seguindo rumos ali que se afastam da história que a gente conhece dos jogos, mas não tanto. Eles só colocaram rumos diferentes ali pras coisas acontecerem. O jeito é esperar pra poder ver mesmo. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que que vocês acham dessa teoria do Sub-Zero ganhar os poderes dele ao longo do tempo e não o Shenzung dar esses poderes pra ele. O que que vocês pensam a respeito disso? Comenta aqui embaixo nos comentários, a gente vai adorar ver a opinião de cada um aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se eu dou uma olhada no meu pinto esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Fumos! Fumos!